Agora a segunda divisão do campeonato alagoano com o apoio maciço da torcida, o CSA bateu o esporte de Atalaia e conquistou mais um troféu para a sua galeria. Vamos conferir agora os melhores momentos da final da segundona, CSA 3 Esporte 0. A torcida azulina mais uma vez provou seu amor pelo CSA e lotou as grandes arquibancadas do estádio Repelé. Mesmo com o acesso já garantido, o título ainda estava em aberto. Os jogadores do CSA entraram em campo com uma camisa comemorativa, com a foto de todos que trabalham no clube. Verdade, é uma foto especial, esperamos que no final do jogo a gente possa comemorar aí essa foto com o restante dos jogadores que não estão dentro de campo. Além da concorrida, a foto oficial teve também banda fanfá, raciamento das bandeiras, tudo como manda tradição. Ah, e de tradição, o CSA entende, a final já conquistou 37 títulos estaduais só da primeira e um da segunda. Os jogadores garantem, tem espaço para mais. Espero que hoje possa estar junto com meus companheiros para conseguir levantar mais um conejo. Tem sempre espaço lá no montanha. Verdade, é grande lá, sabe? Em situação completamente oposta, o esporte de Atalaia buscava o seu primeiro troféu. É verdade, vamos para isso, né, em busca dessa vitória que o título é importante para o esporte. Quando o jogo começou, o CSA, empurrado pela torcida, impôs seu ritmo de jogo e só precisou de nove minutos para abrir o placar. Após cobrança de falta de Paulinho, outro Paulinho, o Macaíba, de cabeça, fez 1 a 0 o CSA. O esporte respondeu nessa cobrança de falta, mas Jefferson respalmou. Na sequência, o time de Atalaia pediu pênalti, mas o árbitro não marcou. Aos 24 minutos, Celso invadiu a área e obrigou Hudson a defender com os pés. Pouco tempo depois, Celso e Hudson se encontraram de novo e o goleiro levou a melhor novamente. Em contra-ataque rápido com Diogo Capela, o esporte quase empatou, mas a bola bateu na trave. Pouco tempo depois, o mesmo Diogo cobrou falta, mas ninguém aproveitou. No ataque do CSA, depois do cruzamento de Paulinho, lá o cabeceou em cima de Hudson, que de novo fez milagre. Aos 36, depois da cobrança de escanteio de Celso, Paulinho Macaíba, de novo, de cabeça, voltou a balançar as redes. 2 a 0 o CSA, com dois gols de Paulinho Macaíba, o nome do jogo. Aos 42, quase, saiu o terceiro, dos pés, o outro Paulinho. Do lado do esporte, quem perdeu um gol feito foi Marquinhos. Mas o jogo era mesmo de Paulinho Macaíba, que por muito pouco não fez o terceiro, também de cabeça. Não, apenas estou ajudando, graças a Deus estou conseguindo fazer um bom trabalho. A bola está aparecendo ali, graças a Deus consegui ser feliz, continuar desse jeito aí, com os pés no chão, com humildade, para conseguir o que nós queremos. Mesmo na desvantagem, a torcida do esporte não desanimava. Em campo, os jogadores prometiam uma reação. Tentaram que parar, né, lógico, né, tem mais de 45 minutos, então vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Se Deus quiser, vamos fazer um empate ali, quem sabe para o que vai dar vitória. Aos 7 do segundo tempo, quase peri, diminuiu para o esporte. Do lado azulino, Celso tentou acertar o ângulo, mas Hudson fez uma grande defesa. O clima esquentou em campo e depois de consultar os assistentes, o árbitro Josivaldo Bizarria expulsou dois jogadores por agressão. Erivaldo, do esporte, e Everlan, do CSA. O esporte tentou com Diogo Capela, mas a zaga desviou. No CSA, Alino chamou o Wilson, que precisava de mais um gol para assumir a artilharia ao lado de Peixinho do esporte. O Wilson entrou, mas foi o esporte que quase balançou as redes, depois da tentativa de Buiu. Jefferson é que garantiu o placar. Aos 27, o Wilson tentou fazer o dele, mas Hudson tirou o perigo. Aos 33, Hudson fez outra grande defesa, desta vez na tentativa de Alisson. Um minuto depois, o Wilson recebeu o amarelo por simulação. Quem conseguiu furar na defensiva do esporte foi Alisson, que de fora da área soltou esta bola para fazer o terceiro gol do Azulão. A festa, que já era grande, ficou maior aos 39 minutos. E olha que tinha espaço para mais. Paulinho, por exemplo, carimbou a trave. Nos acréscimos, o mesmo Paulinho foi derrubado na área. Pênalti que o Wilson cobrou, mas Hudson não aceitou. Foi só o árbitro decretar o final do jogo para a festa do CSA começar. O Azulão não só está de volta à elite, como conquista pela segunda vez o título da segunda hora. Graças a Deus, a diretoria e a torcida, com o apoio de todos os jogadores, fomos felizes nesta tarde de hoje, colocando o CSA na primeira divisão, onde ele nunca devia ter saído. Ele nunca desistiu de mim. Quero glorificar o nome de Deus, a minha comissão técnica, meus atletas, está todo mundo em palavra. O CSA voltando à primeira divisão, no lugar que ele nunca devia ter saído, de uma torcida que demonstra uma paixão muito grande e que a gente sabe que só ganha com isso. O Campeonato Alagoano 2011, a torcida, vocês da imprensa, nós da federação, é que vamos ganhar com tudo isso. Pois é, parabéns ao CSA e também parabéns ao esporte. Fez uma excelente campanha, tanto o esporte quanto o CSA fizeram campanhas excelentes, mereceram realmente, foram os melhores clubes da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Mas antes de terminar o programa e passar para a Jernal Lopes, vamos à nossa homenagem ao CSA, campeão alagoano da segundona e agora detentor de 39 títulos estaduais. CSA Sou o azulão, eu sou, eu sou o CSA Sou o azulão, sou da lagoa, novamente eu tô na proa, sai da frente eu vou passar. Eu sou o time que é o xodó da minha terra, sou marujo, sou de guerra, eu sou o CSA Sou o azulão, sou da lagoa, novamente eu tô na proa, sai da frente eu vou passar. Eu sou o time que é o xodó da minha terra, sou marujo, sou de guerra, eu sou o CSA. Aí, parabéns ao CSA, parabéns também ao Lino, né? Conseguiu levar o time a essa conquista e volta ao acesso da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Lembrando que o CSA pode conquistar mais um título esse ano. Tem ainda o Campeonato do Nordeste. A gente vai falar sobre isso amanhã aqui no nosso Paz do Série Esporte.